O que é o ciclo do desmatamento? A floresta amazônica é muito grande e poderosa. Por isso, até para destruí-la é preciso processo e muito trabalho. Esse processo é conhecido como ciclo do desmatamento, que é o conjunto de métodos normalmente usado em série para destruir a floresta. Funciona assim. Primeiro, os desmatadores retiram as árvores que têm alto valor comercial no mercado e, em seguida, as árvores sem valor são retiradas por várias técnicas. Uma delas é o correntão, que consiste em unir as extremidades de uma corrente grande em dois tratores que avançam derrubando qualquer árvore que ainda estiver de pé. Essa vegetação é, então, deixada para secar por algumas semanas ou até mesmo meses e depois é queimada, sempre na época de clima mais seco da região norte. E, por fim, os restos queimados são misturados ao solo e a área está pronta para receber um pasto ou plantações agrícolas. Esse processo é chamado de ciclo, pois acontece repetidamente. Depois que uma área é desmatada, o processo se reinicia em outra.